Olá pessoal bem-vindos a mais um Cozinhando com Manny. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso bolo de fubá. Sente no liquidificador os ovos, o leite, o óleo, o açúcar, o sal e o fubá. Tampe e bata essa mistura por dois minutos. Vamos lá? Prontinho Acrescente o fermento em pó E a erva doce. A erva doce é opcional, quem não quiser colocar não precisa E agora eu só misturo É bem facinho essa receita, hein pessoal? Prontinho Aqui eu tenho uma forma, eu untei ela com margarida e fubá Então eu venho e coloco a massa aqui na forma Agora eu vou levar em forno pré-aquecido a 180 graus De 40 a 45 minutos Ou até vocês colocarem o palitinho e ele sair limpo Assim que o nosso bolo estiver assado, eu volto aqui com vocês Nosso bolo já assou, agora eu vou desenformar ele com vocês Então eu venho com o prato E novamente com outro prato, porque eu quero a parte de cima Olha que lindo que ele fica Agora eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como que ele fica por dentro E depois eu vou pôr um pedacinho E aí 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 Olha como fica bem fofinha essa massa Vou cortar um pedacinho Olha isso, que delícia Mais um pedacinho Obrigada pela companhia, já deixe o seu like Se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais E ativem o sininho, assim você não perderá o meu próximo vídeo Beijos! E aí E aí E aí Amém.